Se o jardim não é florido, então o gato meia. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Ora, o passarinho canta. Logo, bota aí no bate-papo você, qual o assunto que essa questão está abordando? Fala aí. Família MPP sabe. Joga aí pra mim. Se o jardim é florido, então... Vocês vão escutar que eu estou vendo aqui o áudio. O áudio está apagando, tá de boa. Aqui já vai ficar. Beleza, é bom saber. Joga aí, qual é a parte? Eita, 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 calma. Qual o assunto que essa questão aborda do raciocínio áudio? Joga aí pra mim. Vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o meu fone de ouvido. Eu vou botar o fone do celular. Ó, a galera já está botando. O Ítalo já jogou. Sai, cara. Argumento. Argumentação. Raquel botou aí. Deixa eu ir embora. Caramba, tudo embolado. Estava aqui. Enquanto isso, eu vou tirando aqui. Desembolando, que aí eu fico com o meu retorno. É bom que eu vou ouvindo. Tá? Olha lá. Argumentação. A galera já está dando a resposta. Muito bem. Deixa eu botar aqui. O meu retorno. Beleza. Beleza. Argumentação. A galera já está dando até a resposta. Isso mesmo. É argumentação, cara. Mas nesse tipo de argumentação, quando ele dá assim, o que eu faço? Eu vou e separo. Olha só. Jardim não é florida. Então eu vou botar não, jardim. Eu separo para eu poder resolver e ter, galera, o quê? E ter um... Ficar menor, né? Então, eu vou botar o símbolo do então. Lembrando que o símbolo do então é seta, tá? O gato mia. Eu vou botar gato. Tá? Só para eu poder diminuir a parada. Aí a segunda frase diz o quê? O jardim é florida. Então eu vou botar o quê? Jardim. Então, o passarinho não canta. Eu vou botar não o passarinho, né? Beleza? Passarinho. Passarinho não, né? Vou botar passarinho não. Não o passarinho fica estranho. Então eu vou botar passarinho não. Olha que legal. Passarinho. Não. Não. Passarinho não. A hora o passarinho canta. Eu boto o passarinho. Beleza? Quando não der para fazer direto ali, ou você achar que vai se enrolar, o que que tu vai fazer, galera? O que que tu vai fazer? Tu vai fazer desse jeito. Tá? Vai fazer desse jeitinho. Beleza? Aí, argumentação, gente. Gente, você sempre vai assumir que tudo aqui é verdadeiro, beleza? Tudo aqui é verdadeiro. Choro de bola? Você sempre vai assumir que tudo aqui é verdadeiro. Sempre. Ah, Renato. Toda vez? Sempre assim? Só toda vez. Tá bom? Então eu vou botar passarinho. Eita. Não tá saindo. Entra. 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 Show? Aí tu bota que tudo é verdadeiro. Aí tu vai, ó. Começa a brincadeira aqui, ó. Começa. Como ele deu essa proposição aqui do lado de fora, passarinho, então tu já vai. Passarinho é verdadeiro. Não passarinho é falso. Aí, ó. Como aqui eu tenho o sentão, você tem que ficar ligado no conectivo que tá. Como aqui eu tenho o sentão, você tem que ficar ligado no conectivo que tá. O conectivo que tá ali é o sentão. Lembrando que o resultado disso é verdade. Tá? O resultado disso é verdade. Se o resultado disso é verdade, galera, o que você vai fazer? O sentão, a tabuada dele diz que Vera Fischer é falsa. Olha pra cá. Vera Fischer é falsa. Essa é a brincadeira pra vocês aprenderem que o sentão só é falso quando tem V e F. Vera Fischer é falsa. O sentão, ele só é falso, povo lindo, quando tem V e F. Quando tem V e F, ele é falso, tá bom? Então, tem que ter V e F, correto? E aí, o que a gente vai fazer? Tem que ter V e F pra dar F. Mas se liga. Como esse resultado aqui já é verdade, pessoal, tu nunca vai poder ter V e F. Entendeu? Por quê? Se tu tiver V e F, o resultado vai dar falso. Sendo que ele já é verdadeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vem comigo. Aqui atrás, passarinho não é falso. Então, o jardim tem que ser falso também. Ah, não entendi, Renato. Por que o jardim também tem que ser falso? Porque se o jardim, por acaso, for verdadeiro aqui, pessoal, vai ter a Vera Fischer. Não pode. Entendeu? Então, já vai na maldade. Toda questão de argumento que a gente tem que assumir que é verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, a gente vai poder ter a Vera Fischer. Tá legal? Então, como eu achei que o jardim é falso, aqui em cima está escrito não jardim, ou seja, negou. Se o jardim é falso, não jardim vai ser verdadeiro. E aí, gato? Fala aí pra mim. Gato é verdadeiro ou é falso? Joga aí, pra ver se vocês entenderam. Gato é verdadeiro ou é falso? Perfeito, verdadeiro. Não é porque gato tem que ser verdadeiro. Porque não pode ter a Vera Fischer. Se ele for falso, vai ter a Vera Fischer. Perfeito. Show de bola. Então, a galera entendeu. Maravilha. Então, maravilha. Princesa Plus. Oi, querido. Já hoje comprei um caderno só pra estudar com vocês. Viciado. É o MPP Flix. É tipo Netflix essa parada. Perfeito. A galera entendeu. Show. Então, matamos aí, né? Agora é só ver qual é a resposta correta. O mais difícil já foi. Vamos lá. O jardim é florido. Isso é falso. E o gato mi. O gato mi é verdadeiro. Mas no E tem que ser tudo verdadeiro. Tá bom? O jardim é florido. Falso. Como tem o E aqui, já é falso. Precisamos olhar. O jardim não é florido. Verdadeiro. E o gato mi é verdadeiro. Opa, no E. Tudo V da V. Qual é o meu gabarito? Letra C. Energia. Na Yeah. Vamos lá. Vamos lá. anszlar.